Vai, vai, vai Os cabóis Os vaqueiros do Brasil Bora bebê! Hoje todo mundo vai vir ao caro, todo mundo vai amanhecer hoje aqui, hein? É bom demais, hein? É bom, é bom! Até tentei namorar, mas não deu Voltei pra farra, esse aqui sou eu Tô até com pena dos parceiros amarrados Que só soube isso aí, se for com a mulher do lado Bora bebê! Bora, bora! Que teu namorando vai ficar de fora Vem! Bora bebê! Bora, bora! Que teu namorando vai ficar de fora E eu vou vir ao caro, 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 caro Sem ninguém pra atrapalhar Eu vou vir ao caro, 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 caro E se quiser me acompanhar Vem com o cabói, vem com o cabói, vai De sol pra chico, garrafa, eu não fui Até tentei namorar, mas não deu Voltei pra farra, esse aqui sou eu Tô até com pena dos parceiros amarrados Que só soube isso aí, se for com a mulher do lado Bora bebê! Bora, bora! Que teu namorando vai ficar de fora Bora bebê! Bora, bora! Que teu namorando vai ficar de fora Eu vou vir ao caro, 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 caro Se quiser me acompanhar, caro, caro, caro Eu vou vir ao caro, 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 que noite они Mais, mais dulcão carduado vai ficar de fora Bebê! Aí tem festinha lá em casa, pode chamar as amigas Paredão já tá ligado na beira da piscina O Frizi já tá lotado, carne na churrasqueira Qualquer dia da semana pra nós é sexta-feira Tem festinha lá em casa Paredão já tá ligado na beira da piscina O Frizi já tá lotado, carne na churrasqueira Qualquer dia da semana pra nós é sexta-feira O Ludi, o Tididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid A galera bebe dança escutando o meu som Vai camada dos paredões, toca uns co-vois aí Essa é a turma bota pra moer, menino Respeita eles, viu? Bora! Vai ter festinha lá em casa, pode chamar as amigas A dedão já tá ligado na beira da piscina O frizz já tá montado de carne na churrasqueira Qualquer dia da semana pra nós é sexta-feira Vai ter festinha lá em casa, pode chamar as amigas A dedão já tá ligado na beira da piscina O frizz já tá montado de carne na churrasqueira Qualquer dia da semana pra nós é sexta-feira Meninem! Ô, ti-ti-ti-don-don, ti-ti-don-don, ti-ti-don-don A galera bebe dança escutando o meu som Ti-ti-ti-don-don, ti-ti-don-don A galera bebe dança escutando Ô, ti-ti-ti-don-don-don-don A galera bebe dança escutando o meu som Ti-ti-ti-don-don, ti-ti-ti-don-don-don A galera bebe dança escutando o meu som Abraçando a amiguete na autoproduções Tomando um isquim de leve, né, malandro? Parceiros, parceiros Colocando os cowboys pra que toquem As melhores sexas do Brasil Xau, mochão Vai meu amigo Beto Rocha de São Paulo E aí, meu amigo Duro Abraço Vem com os cowboys Os cowboys Os vaqueiros do Brasil Olha a batida, olha o suído, olha a pista de vinho Seus cowboys, seu menino Pegada de frente Eu tô chegando na balada Tô colando e vou entrar Porque chegou uma gata Que para qualquer lugar Tô chegando na balada Tô colando e vou entrar Porque chegou uma gata Que para qualquer lugar É orgulhoso e sabe o que lhe faz bem Sabe que é a via um Não paga pau pra ninguém Só quer ficar Se o cara for patrão Tome um uísque E ande de carrão Só quer ficar Se o cara for patrão Tome um uísque E ande de carrão Chego na moral E vou ficar na cola dela Não perco pra ninguém Passo tudo por ela Vou jogar charme Pousar de barão Já tô colado Num tremendo avião Aqui tá eu Eu e ela Alguém tá me vendo Eu tô dançando com ela Aqui tá eu Tá eu e ela Alguém tá me vendo Eu tô beijando ela Aqui tá eu Tá eu e ela Alguém tá me vendo Eu tô dançando com ela Aqui tá eu Eu e ela Ninguém tá me vendo Já tô na cama com ela Eu tô chegando na balada Tô colando e vou entrar Porque chegou uma gata Aqui para qualquer lugar Tô chegando na balada Tô colando e vou entrar Porque chegou uma gata Aqui para qualquer lugar É orgulhoso e sabe o que lhe faz bem Sabe que é avião Não paga pau pra ninguém Só quer ficar Se o cara for patrão Tome um uísque E ande de carrão Só quer ficar Se o cara for patrão Tome um uísque E ande de carrão Chego na moral E vou ficar na cola dela Não perco pra ninguém Passo tudo por ela Vou jogar charme Vou usar de barão Já tô colado No tremendo avião Aqui tá eu Eu e ela Alguém tá me vendo Eu tô dançando com ela Aqui tá eu Tá eu e ela Alguém tá me vendo Eu tô beijando ela Aqui tá eu Tá eu e ela Alguém tá me vendo Eu tô saindo com ela Aqui tá eu Eu e ela Ninguém tá me vendo Já tô na cama Com ela Aqui tá eu Tá eu e ela Alguém tá me vendo Eu tô dançando com ela Aqui tá eu Eu e ela Alguém tá me vendo Eu tô beijando ela Aqui tá eu Eu e ela Alguém tá me vendo Eu tô saindo com ela Aqui tá eu Eu e ela Ninguém tá me vendo Já tô na cama Com ela Bora doutor Gustavo Bora Gustavo Isso é diferenciado Seu menino Nossa Jogia Olha a batida Olha o suído Olha aqui Já me vê Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Lhe perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar forró Beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Hoje eu tô desejando Lhe perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar forró Beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró Beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró Beijando Pinsada de fé Olha o suindo Olha a máquina e vem Chama Vai descendo Vai trabalhando Vaquero Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Lhe perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar forró Beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Lhe perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar forró Beijando Hoje eu mato O meu desejo E também mato O desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró Beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró Beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró Beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró Beijando Assina o cheque Deixa o pau Tora O piseiro diferente Seu menino Se é os calvois Mas você não vai trabalhando Vaqueiro Se é os calvois Vaqueiro do Brasil Chama Vem A vaquejada começou E o paredão tocando As minas tudo me olhando Querendo me conquistar O celular já tá na mão E o copo na boca E o vaqueiro capa louca Vai escolher quem vai pegar O couro é grande Não importa A gente joga na canhota Puxa o rabo Entorta Adivinha quem ganhou O novinha me escuta Sai logo desse imprensado Monta aqui no meu cavalo E vamos ali fazer amor Monta logo vai Monta logo vai Vai quicando Rebolando No galope do papai Monta logo vai Monta logo vai Vai quicando Rebolando No galope do papai Monta logo vai Monta logo vai Vai quicando Rebolando No galope do papai Olha o suído Olha a batida Olha a pista A vaquejada começou E o paredão tocando As minas tudo me olhando Querendo me conquistar O celular já tá na mão E o copo na boca E o vaqueiro capa louca Vai escolher quem vai pegar O tour é grande Não importa A gente joga na canhota Puxa o rabo Entorta Adivinha quem ganhou O novinha me escuta Sai logo desse imprensado Monta aqui no meu cavalo E vamos ali fazer amor Monta logo vai Monta logo vai Vai quicando Rebolando No galope do papai Monta logo vai Monta logo vai Vai quicando Rebolando No galope do papai Monta logo vai Monta logo vai Vai quicando Rebolando No galope do papai E monta logo vai Monta logo vai Vai quicando No galope do papai Eita, fizeram diferença Menino Seus cambois Varteiros do Brasil Olha o swing Olha a batida Olha a frisada E vem Em nome de Edinaldo Produções Diferente não Só coisinha Vai, 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 vai Os cambois Os vaqueiros do Brasil Para o vaqueiro, vem Seus cambois Os vaqueiros do Brasil Eu acho que não Não dá pra segurar a dor De um coração Eu acho que não Troquei tudo que eu amava Pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro De nome dourado E a vida de gado Que eu sempre amei Deixei meu cavalo De nome trovão Me espora Meu laço Meu velho gibão Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Saudade da fazenda E modão de viola Meu pai esporas Meus amigos Vaqueiros Saudade da minha Antiga viola E do boi cigano Que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Diferente não Seu menino Só coisinha Se aqui é os cowboys Vaqueiros do Brasil Olha o swing Olha a batida Olha a pisada E vem Descei meu cachorro De nome dourado E a vida de gato Que sempre amei Deixe meu cavalo De nome trovão Me espora Meu laço Meu velho gibão Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Saudade da fazenda E modão de viola Meu pai esporas Amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boi cigano Que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Eu acho que não Em nome de Edinaldo Produções e Eventos Jéssica Boys Slaqueiros do Brasil Quer me fazer de biscoitinho Só me quer na hora do mexinho Só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor Tá pensando que eu sou biscoitinho Eu não quero nem mais um beijinho Eu não quero nem mais um beijinho Eu não quero nem mais um beijinho Pode ficar com seu amorzinho Se a noite pra mim acabou Já cansei Não quero mais Nem mais um beijinho Me deixa em paz Me deixa em paz É me fazer de biscoitinho Só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor Só me quer quando não tem amor Só me quer quando não tem amor Chama os calões Chama os calões Ae no celdade 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 Se a noite Eu não quer quando não tem maisisiert Pode ficar com seu amorzinho Ser amante pra mim acabou Já cansei Não quero mais Nem mais um beijo Me deixa em paz Quer me fazer de biscoitinho Só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor Só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor Quer me fazer de biscoitinho Só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor É, só me quer na hora do lanchinho Aí é fácil, né? Só me quer quando não tem amor Sua danadinha Vai, vai, vai Os caudões Os vaqueiros do Brasil Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Louca pra nem encontrar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Louca pra nem encontrar Bebe, vem me procurar 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 E toca aí meu forró, só quero é forró Até amanhecer um dia, eu já achei que eu queria Quem sabe rola um beijo, só vai dar um e você Alô galera das cavalgadas, alô galera das vaquejadas Galera bruta pra vocês, vai! Hoje tem forró, é dia de cavalgada pião Prepare o seu coração, essa menina tremendo avião Hoje tem forró, pensa numa vaqueira arrumada Olha aí, a cela olha pra mim E ao dançar comigo esse forrozinho Ela olhou pra mim E toca aí meu forró, só quero é forró Até amanhecer um dia, eu já achei que eu queria Quem sabe rola um beijo, só vai dar um e você Alô galera das cavalgadas, alô galera das vaquejadas E deixa eu levantar a poeira Forró na roça é só zoeira Namoro no escuro, só vai dar um e você Bora seu menino Vem nesse meio, vem na guitarrinha Chega com os cavóis Vem! Tá todo mundo escutando, tá todo mundo tocando os cavóis E hoje tem forró, é dia de cavalgada pião Prepare o seu coração, essa menina tremendo avião E hoje tem forró, pensa numa vaqueira arrumada Olha aí, a cela olha pra mim E ao dançar comigo esse forrozinho Ela olhou pra mim Toca aí meu forró, só quero é forró Até amanhecer um dia, eu já achei que eu queria Quem sabe rola um beijo, só vai dar um e você Toca aí meu forró, só quero é forró Poeira, forró na roça é só zoeira Quem sabe rola um beijo, fala menino E toca aí meu forró, só quero é forró Aquele amanhecer um dia, eu já achei que eu queria Quem sabe rola um beijo, só vai dar um e você Toca aí meu forró, só quero é forró Deixa eu levantar a poeira Forró na roça é só zoeira No amor no escuro, só vai dar um e você Show os cavóis aí, sete, sete, nove Nove, 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 trinta e cinco Cinco, meia, nove, sete Vou trocar a vida de peão pela vida de doutor Eu sou o mediterior Vou trocar o meu garrafo pra pelo rosto do motor Eu sou o mediterior Chama na botinha Os cavóis Os vaqueiros do Brasil Galera do interior aí, ó É você de novo! E nascido no mato, formado na roça Dando cada um de pau com as ovinhas da carroça O paredão ligado, ouvindo um aldeão É vida de vaqueira, é cachaça com limão Do mato eu não abro mão Vou trocar a vida de peão pela vida de doutor Eu sou o mediterior Vou trocar o meu cavalo pra pelo rosto do motor Eu sou o mediterior Vou trocar a vida de peão pela vida de doutor Eu sou o mediterior Vou trocar o meu cavalo pra pelo rosto do motor Eu sou o mediterior Eu sou o mediterior Eu sou o mediterior E nascido no mato, formado na roça Dando cada um de pau com as ovinhas da carroça O paredão ligado, ouvindo um aldeão É vida de vaqueira, é cachaça com limão Do mato eu não abro mão Vou trocar a vida de peão pela vida de doutor Eu sou o mediterior Pra pelo rosto do motor Eu sou o mediterior Vou trocar a vida de peão pela vida de doutor Eu sou o mediterior Vou trocar o meu cavalo pra pelo rosto do motor Eu sou o mediterior Eu sou o mediterior Eu sou o mediterior Eu sou o mediterior Sou o cavalo e sou do interior Essa tua não brinca não, menina Respeita a botinha Vai, vai, vai Os Cowboys Os Vaqueiros do Brasil Assina o cheque e deixa o pão por água Já os Cowboys, menino Os Vaqueiros do Brasil Quem cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentisse o amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Eu querendo algo mais Cê fica milu E milu E milu Miludindo E eu fico nu Fico nu Barcaindo Cê fica milu E milu Miludindo E eu fico nu Fico nu Barcaindo Se você sentisse o amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Mas você vem e vai Eu querendo algo mais Cê fica milu E milu E milu Miludindo E eu fico nu Fico nu Barcaindo Cê fica milu E milu E miludindo E eu fico nu Fico nu Barcaindo Barcaindo Cê fica milu E milu Miludindo E eu fico nu Fico nu Barcaindo Cê fica milu E milu Miludindo E eu fico nu Fico nu Barcaindo Vai! 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 Os cabóis Os vaqueiros do Brasil Alô, Walter Me empresta seu cartão, meu irmão Eu nunca te pedi nada Tô quebrado Esse final de semana Vou pagar a bebida pra todo mundo aqui hoje Fez de semana Eu tô quebrado Trabalhei a semana inteira E tô sem um centavo O meu discurso Tá decorado Meu cartão elo Deu ruim Passa o seu tempo Oxe, paga Tá ruim Tá bom, tá ruim Tá ruim, mas tá bom Vou pedir graça essa Pra quem tem o dor Tá ruim, tá bom Tá ruim, tá ruim Tá ruim, mas tá bom É! Diga-me com quem tu bebes Que eu te digo Se eu vou Vai chamar alguém com grana Porque a minha acabou Diga-me com quem tu bebes Que eu te digo Se eu vou Vai chamar alguém com grana Porque a minha acabou Tá ruim, tá bom Tá ruim, tá ruim Tá ruim, mas tá bom Beber de graça essa Pra quem tem o dor Tá ruim, tá bom Tá ruim, tá ruim, mas tá bom Beber de graça essa Pra quem tem o dor Rapaz, já passei uns cinco contos Nem sei o ego, vou pagar esse Coloca na conta da Amadeu, viu? Fiz semana, eu tô quebrado Trabalhei a semana inteira E torcei um centavo O meu discurso Tá decorado Meu cartão é um, deu ruim Faça o seu, depois te pago Tá ruim, tá bom Tá ruim, tá ruim Mas tá bom Beber de graça essa Pra quem tem o dor Tá ruim, tá bom Tá ruim, tá ruim Mas tá bom Diga-me com quem tu bebes Que eu te digo Se eu vou Vai chamar alguém com grana A minha acabou, viu? Diga-me com quem tu bebes Que eu te digo Se eu vou Vai chamar alguém com grana Porque a minha acabou Tá ruim, tá bom Tá ruim, tá ruim Tá ruim, mas tá bom Beber de graça essa Pra quem tem o dor Tá ruim, tá bom Tá ruim, tá ruim Tá ruim, mas tá bom Diga-me com quem tu bebes Que eu te digo Se eu vou Vai chamar alguém com grana Porque a minha acabou Diga-me com quem tu bebes Que eu te digo Se eu vou Vai chamar alguém com grana Porque a minha acabou Tá ruim, tá ruim Tá ruim, tá ruim Mas tá bom Só pra quem tem o dor Tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, mas tá bom Beber de graça é só pra quem temジão Tá ruim, tá bom, tá ruim, tá ruim, mas tá bom Beber de graça é só pra quem temジão Tá ruim, tá bom, tá ruim, tá ruim, mas tá bom Tá na baixa, tá na baixa, pede sua amiga aí um dinho Dinheiro imprestado Bola pra farra, busca o voz Mas ela usa salto 15 e eu só ando de bota Ela é patricinha e eu sou vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei e fiz um jogo sem verter Ela só tá na vaquejada só pra ver Mas ela usa salto 15 e eu só ando de bota Ela é patricinha e eu sou vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei e fiz um jogo sem verter Ela só tá na vaquejada só pra ver Um vaqueiro feito eu e um cavalo igual ao meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Era patricinha, bestinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito eu e um cavalo igual ao meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela era patricinha, bestinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Olha o suído, olha a batida, olha a pisada e vê Se é os calvões, em nome de Edinaldo Produções Se é os calvões, vaqueiros do Brasil Mas ela usa salto 15 e eu só ando de bota Ela é patricinha e eu sou vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei e fiz um jogo sem verter Ela só tá na vaquejada só pra ver Mas ela usa salto 15 e eu só ando de bota Ela é patricinha e eu sou vaqueiro da roça Eu me apaixonei e fiz um jogo sem verter Ela só tá na vaquejada só pra ver Um vaqueiro feito eu e um cavalo igual ao meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela era patricinha, bestinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito eu e um cavalo igual ao meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela era patricinha, bestinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Ó, fizeram a diferença, seu menino Bora, Gustaveira Bora, Gustavo Isso é diferenciado, menino Pensa Vem Bora, vai passar o César Bora, Césinha Diferente não, menino Só coisinha Se é os cabóis Vaqueiros do Brasil Vem, vem Vem, vem Os cabóis Os vaqueiros do Brasil Ô, pega a diferença Que é os cabóis Ai, eu sou igual a pegadora Pisa de rei Qualquer um em meu lugar Deixaria de um jeito que tá Você fica carente Eu te uso e te devolvo Seu titular Seria o jeito certo Se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não bater semente forte Onde tem que ser discreto Enxergando o sentimento em corpo Que teoricamente Tinha que ser Apenas um objeto Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mas o que eu sei Só faz amor selvagem Quero te ver acordar Sem maquiagem Ei, seu menino, confunda não, viu? Se é os cabóis Para que diferenciam Vai lá batido, vai lá subindo Vai lá pisado e vem Seria o jeito certo Se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não bater semente forte Onde tem que ser discreto Enxergando o sentimento em corpo Que teoricamente Tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser que faz amor selvagem Eu quero te ver acordar Sem maquiagem Como é que faz Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser que faz amor selvagem Eu quero te ver acordar sem maquiagem Em nome de Adinaldo Produção, esse é os caróis, vaqueiros do Brasil Assina o chefe e deixa o pau agora Vai, vai, vai Os caróis Os vaqueiros do Brasil Atende aí amor, faz comigo não Atende aí amor, me fala alguma coisa que eu perfeitei Ao mesmo do amor, como o vazio na mão também tá querendo dizer Tô morrendo de saudade de você Os vaqueiros do Brasil Isso é hora que seus vão fechar o bar da esquina O que me resta agora é dar bilhote no posto de gasolina E na verdade o meu problema é tentar te esquecer E afogado e tudo do copo de um minhas que é mágoa Passou a casa, voltei a beber Pra tirar gosto do seu beijo, tô comendo o agar Atende aí amor, me fala alguma coisa que eu perfeitei Ao menos um amor, corpo vazio na mão também tá querendo dizer Tô morrendo de saudade de você E na verdade o meu problema é tentar te esquecer E afogado e tudo do copo de um minhas que é mágoa Ouço a casa, voltei a beber Pra tirar gosto do seu beijo, tô comendo o agar Atende aí amor, me fala alguma coisa que eu perfeitei Ao menos um amor, corpo vazio na mão também tá querendo dizer Atende aí amor, me fala alguma coisa que eu perfeitei Ao menos um amor, corpo vazio na mão também tá querendo dizer Tô morrendo de saudade de você Tô morrendo de saudade de você Tô morrendo de saudade de você